Olá pessoal, eu sou o Trader Carlos Moura, esse é o seu canal Acelera Export e hoje é quinta-feira, dia de mais um vídeo, um conteúdo novo para você. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre tecnologia. Tecnologia da informação para o comércio exterior, para alavancar suas vendas no comércio exterior. Seja na exportação ou na importação. É importante a tecnologia para você ter sucesso nessa empreitada. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, aproveite esse momento, pare um pouquinho, se inscreva aqui abaixo, clique também no sininho para ser avisado dos novos vídeos e toda terça e quinta você vai receber um vídeo com muita qualidade para ajudar você a prosperar. Seja na sua carreira profissional no comércio exterior ou mesmo você que é empresário, alavancar os seus resultados. Nós temos a nossa academia Acelera Export cheia de cursos para te ajudar nesse sentido. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tecnologia. Assista esse vídeo até o final. Bom pessoal, como prometido nós vamos falar sobre tecnologia da informação. É bem verdade que as redes sociais hoje e todas as ferramentas que o Google coloca à disposição e outras plataformas ajudam muito a você se comunicar no comércio exterior. Seja para promover produtos, para captar clientes e outras coisas mais. Então assista esse vídeo até o final. No final eu volto para comentar com você. Como você viu na introdução desse filme A Rede Social, que foi o início do Facebook, tudo isso começou como se fosse uma brincadeira. E hoje é uma das ferramentas de comunicação pelo mundo mais poderosas, com bilhões de pessoas. Esse é o poder do marketing digital. Conectar pessoas ao redor do mundo de uma forma barata e muito rápida. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você quatro dicas essenciais para você entrar no mundo do marketing digital e alavancar o seu projeto de exportação com essa ferramenta poderosa. Então vamos agora ver a dica número um. A primeira dica é justamente essa, a velocidade do seu site. Hoje, mais de 100 milhões de pessoas acessam a internet no Brasil através do smartphone. E se o seu site não for rápido para abrir dentro do smartphone, você perde demais. Então a primeira dica é que o seu site tem que ser rápido. No evento que eu participei no Google, eles explicaram lá, por exemplo, que sites como o Walmart tentaram reduzir a velocidade de 7 segundos para abrir para 3 segundos. Porque se não for assim, as pessoas não perdem o tempo de esperar abrir. Então o seu site precisa abrir no smartphone de forma muito rápida. E aí você deve me perguntar, mas Carlos, como que eu faço para testar se o meu site está lento, está rápido? Como que faz? Então existe o próprio Google, ele através do teste meu site, testemysitethankinggoogle.com Você consegue colocar a sua URL, ou seja, o endereço do seu site e testar para saber qual é o percentual. Inclusive ele fala lá da compatibilidade com o ambiente mobile, que é o seu celular, dar uma nota de 0 a 100, depois a velocidade com que o seu site abre, que é o mobile speed, e por último no computador, no desktop, seja no laptop ou no desktop. Então você precisa estar acima de 90%. Então se não estiver, você precisa contratar um profissional para acelerar o seu site. Então vamos para a segunda dica. Público-alvo. Você precisa conhecer seu público-alvo. Como que eu conheço meu público-alvo, Carlos? Primeiro, você tem que se relacionar com seu público-alvo como ele fosse uma pessoa individual. E você precisa falar com essa pessoa. No caso da exportação, a gente se relaciona com empresas, que é o B2B, Business to Business. Então você precisa tratar aquele perfil de empresa como se ele fosse único. Então você precisa identificar, conhecer as necessidades muito bem, pesquisando com as ferramentas da internet, através do Google, dos infográficos, todo tipo de informação, para que você conheça muito bem como essa empresa, ela procede, ela opera, para que você assim possa direcionar a sua comunicação. Terceira dica. Conteúdo relevante. Você precisa, a partir do momento que você conhece seu público-alvo, criar um conteúdo muito informativo e, de preferência, audiovisual, para prender a atenção do seu público-alvo, do seu cliente, da empresa, daquele tipo de empresa que você quer se relacionar. Então o conteúdo relevante, através de blogs, vlogs, que é um blog com vídeos, precisa estar muito bem pensado, para prender a atenção. E sem informações relevantes e atualizadas, você não vai conseguir isso. Vamos para a quarta dica. Você precisa ter presença digital. O que é ter presença digital? A sua empresa precisa aparecer nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn. Só que não é aparecer em qualquer rede de uma forma indiscriminada. Você precisa estudar onde o seu público-alvo, ou seja, onde o seu cliente frequenta, onde ele navega, onde ele trafega, para que você aí tenha presença. Então se o seu cliente usa, por exemplo, acessar o Instagram, é aí que você precisa estar. E você precisa estudar isso. Então ter presença digital, não é só abrir uma página no Facebook, mas é planejar, pesquisar, onde o seu cliente trafega, e aí você precisa estar com o seu anúncio, com a sua propaganda. Uma ferramenta muito interessante, que o próprio Google disponibiliza, é o Google AdWords, que você pode fazer campanhas direcionadas para o seu anúncio, a sua empresa, o seu serviço aparecer. É muito importante, e você pode fazer isso de forma internacional. Você estando no Brasil, pode promover no México, nos Estados Unidos, na China, onde você quiser, através do Google AdWords. Porque o Google hoje é a ferramenta mais importante de pesquisas no mundo. Então você poder aparecer na primeira página, e de forma bem visual, no Google AdWords, é uma ferramenta que vai ajudar muito. Então essas foram as quatro dicas. Bom pessoal, então como você viu, é preciso otimizar os nossos recursos, e usar a tecnologia a nosso favor. Se você gostaria de ajuda, você pode nos contratar para dar a mentoria, através do e-mail contato.arrobaacelerexport.com, ou faça os nossos cursos. No site você tem diversas opções, negociação, logística, importação, exportação. Vai lá na acelerexport.com e escolha um dos cursos e comece hoje mesmo. Eu vejo você no próximo vídeo. Sucesso a todos!